Nossa, que bom! Agora eu vou ligar para o sucapo de leilão. 2564-4755. Oi, boa noite para o sucapo de leilão. Com quem eu falo? Júnior. Oi, Júnior. Deixa eu te falar. Eu estou com o meu carro parado aqui na rua e um rapaz passou aqui e me indicou o seu cartão. Então, eu estou precisando do bico, injetor, de tecila. Você tem ele aí? Tem? Que bom! Qual que é? Nossa, só isso? Ai, que maravilha! Então, eu vou ligar para o meu marido para tranquilizar ele.